Olá, hoje estou aqui para divulgar uma grande notícia. O IBGE acabou de abrir os processos seletivos para a contratação de pessoal temporário para a realização do censo demográfico. São mais de 206 mil vagas espalhadas por quase todos os municípios do país. A gente tem vaga para supervisores e agentes municipais, que exigem nível médio, e para recenseadores, mais de 183 mil vagas para os profissionais que vão bater na porta dos domicílios, realizar as entrevistas e coletar as informações do censo demográfico. Essa é uma excelente oportunidade para você que está buscando uma renda agora em 2022 e para você que também está entrando no mercado de trabalho, tendo a possibilidade de ganhar novos conhecimentos, adquirir novas experiências e ter aí o IBGE para colocar no seu currículo, fonte de orgulho para todo o país e que certamente vai colaborar muito para a sua carreira. Então, vem com a gente fazer parte do Censo Demográfico 2022, o processo seletivo está aberto, se inscreve lá. Informações no site da nossa organizadora, a FGV. Um abraço! Eu não estou comigo, IBGE! Um abraço! E aí E aí E aí E E aí